Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje estamos conhecendo o Criosfera 1, laboratório remoto comandado por cientistas brasileiros que coleta informações sobre o clima na Antártica. Franco, queria voltar com você, queria que você explicasse um pouco para a gente, como é que é feita essa manutenção lá no Criosfera 1, o grupo de cientistas vai para lá e que tipo de atividade que é feita lá e de quanto em quanto tempo também, explica para a gente por favor. Olha, o ideal seria uma vez por ano a gente fazer essa manutenção, a gente conseguiu isso durante alguns anos, mas dessa última vez que a gente teve entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, já fazia três anos que não tinha recursos, porque a logística é muito cara, você tem que ir para Punta Arenas, de Punta Arenas você precisa ir para a geleira Union, Union Glacier, de Union Glacier pegar um outro avião com skis, o professor Heitor falou desse avião em Yushin que pousa sobre o gelo azul e depois pegar, e tudo isso é com uma logística muito cara que é aonde é o gargalo, né? Porque é um, é um, é um, é, precisa de financiamento para isso, né? Mas de qualquer forma a nossa manutenção ali é muito importante e a gente tem se dedicado muito a isso para garantir o funcionamento dos sistemas de alimentação, dos sensores, das transmissão de dados, né? Então é um trabalho bastante árduo lá, porque a gente está sempre correndo contra o relógio, né? A gente tem um período para ficar lá, mas esse período pode ser encurtado, porque se você já está próximo da data de, 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 de resgatarem a gente do nosso, do acampamento, e eles, e o pessoal vê que as condições de tempo vão se deteriorar nos próximos dias, eles podem resolver sacar vocês, a gente antes, entendeu? Então a gente tem que estar sempre correndo contra o tempo lá, e aí a gente leva novas turbinas, a gente leva novas baterias, a gente leva novos sensores, a gente afere os que estão medindo lá, a gente faz mudança de locais, por exemplo, esse ano, a gente teve que trocar um imenso banco de baterias, que cada caixa de bateria enterrada, e que chegou a ficar com um metro e pouco de neve sobre, pesavam 80 quilos, a gente refazer as conexões, o Weber, ele tem uma experiência aí de, de, de mais de 30 anos de Antártica, com o que é o, é o nosso colega, que é o principal responsável pela contenção dos equipamentos, que garantem o funcionamento, a energia, né? Então você tem os processadores, você tem a transmissão de dados, então cada ano a gente vai, vai melhorando um pouco isso, mas além disso, a gente tem toda a vida lá que a gente tem que cozinhar, montar acampamento, a gente não fica dentro do módulo, que o módulo não é só equipamento eletrônico, a gente tem um laboratório lá, é, bioquímico, né? Então a gente procura evitar qualquer tipo de contaminação, você tem filtros coletando aerossóis, são bombas que vão filtrando o ar e vão depositando nesses filtros, partículas ali, nesses filtros que vão ser analisados a posteriori em laboratório, então a gente tem uma série de atividades, que além da manutenção tem algumas pesquisas científicas, mas esse ano a gente trabalhou bastante com a questão do ozônio troposférico, que não é o ozônio que está lá na alta atmosfera, e a influência do ultravioleta na produção desse ozônio e das massas de ar também. Então a manutenção é essencial, e para a gente otimizar isso, estamos estudando uma nova questão, porque a gente chega lá, a gente tem que montar nossas barracas, montar fogão, montar mesa, tudo para a gente ter nossa vida lá, uma barraca é uma barraca dormitória, a outra é uma barraca cozinha, e temos também a barraca banheiro. Então isso tudo despende muito tempo e muita energia, a gente tem que tirar a neve com paz das barracas, praticamente dia sim, dia não, porque o vento lá é muito forte, deposita neve, e pode colapsar a estrutura da barraca. Então a gente tem um trabalho... Quantos dias, Franco? Quantos dias vocês ficam lá cada vez que vocês vão? A gente ficou, dessa vez, em somente três pessoas, eu, o Heitor e o Heber, o Heber do INPE, e a gente ficou quatro semanas lá, foram 28 dias. É acampado. Quatro semanas. Então o professor Heitor está estudando agora um novo projeto para complementar o Criosfera 1, que seria para reduzir esse tempo, esse desgaste que a gente tem, montando equipamentos, sempre montando fogão, separando comida, seria uma nova estrutura aí para apoiar a nossa pesquisa, porque a gente tem que se dedicar mais tempo à manutenção e à ciência do que essas atividades que são necessárias, mas também elas drenam muita energia da gente e tempo. Claro, claro. É impressionante. Quatro semanas dormindo na barraca, mas essa barraca tem uma proteção especial, né? Espero. Ela é uma barraca... Não fica passando frio lá, não, né? É uma barraca polar, mas uma coisa importante, a gente só queima combustível fóssil, no caso gás, para cozinhar. A gente nunca usa aquecedor lá, a gente nunca usa gerador para produzir energia, a gente tem nossos bancos de baterias que são alimentados por painéis solares e turbinas eólicas, e isso é suficiente para prover a gente lá, mas sem usar qualquer aquecimento artificial. Dentro da barraca, nos dias mais frios, pode chegar a menos 10 dentro da barraca, mas a gente, de qualquer forma, dorme num saco de dormir especial, que aguenta até menos 40, mas a gente não usa aquecimento externo, a gente só queima combustível para cozinhar. Cozinhar é derreter a água, né? Muito impressionante. Faz parte. Agora já entendemos mais ou menos onde está o criosfera, como é que ele funciona, como é que é a manutenção. Agora, eu queria saber, professor Heitor, quais foram as principais descobertas, quais foram os principais dados, né? O que teve de mais importante nesses 10 anos de funcionamento do Criosfera 1? O nosso trabalho no Criosfera 1, ele sempre foi pautado em ser multidisciplinar, né? Então, nós fazemos não apenas o trabalho voltado para o monitoramento atmosférico, mas também nós damos apoio a outros projetos, como, por exemplo, sobre a análise dos micro-organismos presentes no gelo da Antártica. Então, existem outras atividades que são desenvolvidas com apoio do Criosfera 1, né? E que são muito importantes, principalmente, porque hoje se vislumbra bastante o uso de biotecnologia a partir de micro-organismos em gelo, né? Então, nós temos uma parceria importante com a Universidade de São Paulo, com a USP, onde nós coletamos dados, coletamos várias amostras para eles, né? E nós já estamos aí diante do primeiro trabalho e a primeira tese de doutorado, já, com exatamente uma descrição, uma caracterização da microbiota no gelo Antártico, né? Lá no Criosfera 1. Então, isso é um passo bastante importante, porque mostra a capacidade multidisciplinar do Criosfera 1, que não é apenas um módulo voltado para a meteorologia. Ele é um módulo voltado para os processos geofísicos e também até microbiológicos, né? Então, além do fato também de que o Criosfera 1, ele dá suporte para um estudo sobre raios cósmicos, né? Com o apoio do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, aqui do Rio de Janeiro, né? Onde nós temos lá no Criosfera 1 também um medidor de raios cósmicos e esse medidor, ele funciona também em verão e inverno, né? Então, é um outro ganho de conhecimento que nós temos daquela região, mostrando, mais uma vez, o caráter multidisciplinar. O que você pode fazer com apenas um módulo de pesquisa no centro da Antártica, né? Várias, como estou te falando, várias outras atividades científicas que estão em torno disso. Bem, atualmente, nós estamos fazendo um estudo, vários estudos que são bem importantes. O primeiro é sobre uma questão que toda a comunidade científica internacional tem uma atenção importante que é a questão das ondas de calor na Antártica, né? Acredita-se hoje que os rios voadores que chegam à Antártica transportando vapor e calor das regiões subtropicais em direção à Antártica, eles são muito importantes para o derretimento do gelo que se observa em várias partes do setor oeste da Antártica, né? Então, uma das coisas importantes que nós descobrimos a partir do Criosfera 1 é que todo o nosso conhecimento sobre esses rios voadores que chegavam na Antártica, eles eram processos que eram descritos apenas para a borda do continente Antártico. E nós, porque estamos medindo no centro da Antártica, a gente foi capaz de detectar a presença desses sistemas muito além das fronteiras da borda do continente Antártica. Ou seja, esses processos, eles não são exclusivos daquela região. Eles afetam e muito o interior da Antártica, né? Então, isso muda bastante o nosso conceito sobre até onde vai o impacto desses processos na Antártica, né? Então, isso foi uma da descoberta mais importante do Criosfera 1 ocorreu agora durante o ano de 2022, né? Que foi um ano muito atípico no continente Antártico. Ocorreram duas grandes ondas de calor, uma no setor leste, né? Detectada na estação Concórdia, Domicê. E outra no oeste, detectada no Criosfera 1, né? Foram as duas maiores ondas de calor detectadas na Antártica esse ano, né? Então, você vê aí a importância do Criosfera 1 nesse contexto, né? Porque essas ondas de calor, elas são muito importantes em processo de derretimento de gelo superficial. E um outro fato importante que nós descobrimos, né? Que, coincidentemente, está sendo publicado hoje na revista Nature, é que o buraco da camada de ozônio, ele produz muita quantidade de ultravioleta que afeta a parte fisico-química de pequenas partículas produzidas pelo spray marinho. essas partículas produzidas no spray marinho, que são aqueles pequenos cristais de sal marinho, né? Eles têm um efeito muito importante na Antártica na reflexão da radiação ultravioleta e na produção de nuvens, porque essas partículas, elas são muito higroscópicas. Então, esse processo, ele mudou bastante durante o processo do buraco de ozônio. E é muito provável que tenha tido também um impacto importante sobre o clima na Antártica. Então, essa descoberta, ela foi uma descoberta fruto do nosso trabalho no Criosfera 1, fruto da desanálise dos aerossóis, e tivemos hoje a grata notícia de ter sido aceita para uma publicação na Nature. Então, isso mostra que o nosso trabalho, ele realmente está indo no caminho certo, né? Os resultados são muito interessantes, né? Nós tivemos esse ano representações nos congressos do SCAR a respeito desses rios voadores, que são uma das temáticas mais modernas dentro do ponto de vista do estudo do clima na Antártica, né? E nós estamos numa região estratégica podendo detectar esses processos praticamente em tempo real. Parabéns, professor. É incrível mesmo. Agora, Franco, vamos falar um pouquinho de meteorologia? Que tipo de informação coletada lá no Criosfera 1 que afeta o Brasil, o nosso clima, a nossa realidade aqui, as nossas mudanças climáticas? Que link você pode fazer entre uma coisa e outra? Olha, o professor Heitor já falou um pouco desses rios voadores, que são canais atmosféricos que trazem umidade de calor, né? E ao mesmo tempo, a Antártida, ela exporta o ar frio e seco, né? Então, é uma troca. Não é que só a Antártida recebe massas de ar vindas do Atlântico ou da América do Sul, mas ela também exporta, né? e uma coisa que ainda está para a gente estudar melhor, esse ano de 2022 foi um ano bem atípico, porque tanto aqui no sudeste do Brasil a gente teve um inverno, o núcleo do inverno, junho e julho, com temperaturas acima da média e as extremidades que, por exemplo, maio e setembro, outubro foram com temperaturas mais frias, mais frias, mas o núcleo do inverno foi mais quente, isso aconteceu também lá no Criosfera 1, as medições que a gente tem também demonstram que sofreu a mesma anomalia que a gente fala que é o desvio da climatologia, então as anomalias basicamente se repetiram tanto lá quanto aqui, talvez com grau de defasagem e esse grau de defasagem é uma coisa que a gente vai pesquisar para saber qual que é a correlação entre esses dois eventos que se não forem simultâneos tem uma ocorrência no tempo muito parecida, esse ano de 2022 está sendo um ano muito importante para a gente ter essas questões, a gente não sabia quanto que uma onda de calor podia representar, isso que a gente está medindo mesmo é uma medição em situ porque você tem medições de satélite mas medições de satélite estão sujeitas a mais erros do que medições em situ que é no local mesmo, então a gente mediu com termômetro abrigado protegido de radiação solar esse aumento de 23 graus num período aí que caracterizou uma onda de calor isso são dados muito importantes que não foram porque o censuramento remoto ele consegue ver um espaço maior a espacialização é bem maior mas a medição tem mais graus de erro já o nosso a medida pontual a gente consegue ter uma precisão muito maior e uma confiança muito maior nessa medição então isso mostra como o clima da América do Sul e da Antártida está intimamente ligado você por exemplo quando você tem você tem índices que mostram quando o ar frio está mais sujeito a entrar pelo cone sul da América do Sul dependendo da diferença de pressão que tem entre o sul da América do Sul e a Antártida isso favorece mais ou menos a entrada de massas de ar frio e isso precisa ser compreendido melhor Perfeito Professor Heitor queria que o senhor falasse antes da gente terminar essa essa base de dados produzida pelo Criosfera onde ela pode ser acessada e quem tem acesso a ela toda a nossa base de dados ela é dividida em duas partes a base de dados histórica e a base de dados do tempo real no tempo real ela pode ser acessada diretamente pelo INEMET digitando Criosfera 1 então você pode ver em tempo real temperatura máxima, mínima pressão atmosférica vento você pode ver diretamente no INEMET como o Franco falou Qualquer pessoa pode ver qualquer pessoa pode entrar lá e ver essa informação afirmativo qualquer pessoa não há nenhuma limitação e existe o site do Criosfera 1 que é www.criosfera1.br onde você pode acessar todo o banco de dados histórico todos eles em planilhas Excel bem facilmente acessível a comunidade que queira estudar ou fazer qualquer outro trabalho empregando os nossos dados além disso os nossos dados eles estão em duas plataformas internacionais que é o Pangeia que é o maior banco paleoclimático que existe no mundo e também no SCAR Match Reader que é um site onde que congrega ali os maiores a maior quantidade de dados meteorológicos da Antártica então é nossos dados eles estão aí em várias plataformas que onde um cientista ou uma pessoa do público pode acessar sem problema nenhum perfeito é só pra gente terminar só uma pequena correção pois não o site do Criosfera1 é criosfera1.com ele é .com e o site do Inmet é portal.inmet inmet .gov .br então pra gente encerrar aqui o programa é importante dizer que o Criosfera1 reúne pesquisadores da UERJ da Federal do Rio Grande do Sul e do Inmet que o projeto recebeu recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e de agências como a FINEP FAPERJ e FAPERG FAPERG é a agência de de fomento do Rio Grande do Sul que eu não sei aqui como é que fala é só pra gente deixar isso registrado né e eu queria saber então quais são os planos pro futuro do Criosfera1 que daqui pra frente o que vai acontecer quem pode falar por favor apenas um comentário além da UERJ do Inemet dessas outras instituições que falou existe uma contribuição muito importante do INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais toda a parte nossa parte de engenharia é toda ela desenvolvida em parceria com o INPE de São José dos Campos então é uma coisa importante pra gente ter registrado além disso nós temos cooperações com a Universidade Federal Federal do Paraná também com a USP Museu Nacional então a gente tem vários colegas de âmbito nacional que cooperam com a gente nesse trabalho bem nós temos muito a fazer no Criosfera1 ainda nós precisamos esses 10 anos até certo ponto foram de um grande aprendizado a gente aprendeu bastante nessa nesse período em todos os sentidos então agora a gente já se encontra muito mais fortalecido e conhecedor das dificuldades locais para poder criar aí uma nova estrutura ampliar a nossa estrutura lá isso é uma coisa importante levar novos sensores na próxima missão a gente vai levar um sensor de Black Carbon que é um medidor que mede em tempo real queima de combustível fóssil através do Aerosol Black Carbon vamos levar também outros sensores para medir gases do efeito estufa vamos levar também vamos medir lá o balanço radiativo para a gente saber o quão distante nós estamos dos processos de derretimento superficial então existem outros projetos também que temos interesse em fazer lá projetos de natureza biológica até mesmo uma uma das coisas que nós temos aí já namorando há algum tempo que é a a instalação do primeiro telescópio brasileiro no centro da Antártica nós já temos cooperações importantes já aí com esse com esse intuito e nós dependemos bastante do quando o governo federal principalmente vai aportar de recursos para nós nós dependemos de editais dependemos do fomento governamental então as políticas governamentais elas vão determinar de certa forma como que a gente vai em que velocidade a gente vai continuar nossa pesquisa lá perfeito professor Heitor eu agradeço muito a participação de vocês aqui sua e do Franco é muito incrível a história de vocês e é impressionante como pouca gente sabe agora agora eu vi um pouco no aniversário de 10 anos eu vi um pouco na imprensa mas isso precisa ser mais conhecido pelas pessoas que o Brasil tem um projeto tão incrível e tão avançado então parabéns muito obrigada pela participação aqui no Ciência existência de vocês dois e muito obrigada também a você que nos assistiu até agora se quiser rever esse programa acesse o nosso site ou então o nosso canal no Youtube TV Alerj o canal do povo até a próxima